Tá, vou colocar aqui Open, né, abrir, você vai ver aí que o vídeo já foi terminado, ó, ele vai reproduzir aqui no reprodutor Media Play aqui do Windows 10, né. Vamos esperar um pouquinho. Deu um probleminha ali, né, deu um probleminha na renderização dele. Vamos ver por que ele não reproduziu. Vamos colocar aqui no Media Play, no Windows Media Play pra ver que esse programa do Windows aí, do novo, né, do Windows 10, é cheio de bugs, cheio de problemas. Então vamos colocar aqui no reprodutor do Windows Media Play. Vamos ver. O amor é tão lindo, fica difícil disfarçar, e a paixão que eu sinto... É que também não deu. Deixa eu olhar aqui. De qualquer forma, gente, pra gente dar uma olhada pra ver se deu certo ou não, a gente abre um novo projeto aqui no Vegas. Vou salvar isso aqui. Vou colocar aqui, ó, antes do VEG, antes do ponto, vou colocar amor de verdade teste. Teste, pra gente salvar pra não perder, salvar em documentos. Vou abrir um novo projeto e vou aqui no Import Media Player, vou pegar aquele arquivo lá pra ver se deu certo. Porque pode ser a falta de um codec também, aqui no meu computador, que eu, ó, aqui já deu preview, já deu, tá vendo? Então pode ser um codec de vídeo aí, que deve estar faltando aqui no meu sistema, né? Fazendo um exemplo aqui, caso der esse problema aí no teu também, né? Ó, você viu que nem abriu a música toda, né? Abriu só um pedaço. Vamos abrir a música toda aqui, ó. Eu não me lembro quanto tempo tem a música, mas... Vou abrir a música inteira aqui. Aqui tá dando quanto tempo já? Um minuto, ela deve ter uns dois minutos e pouco. Ó, aqui terminou ela, ó. Aqui é o final dela. Então, vocês viram aí que deu certo, né? Ó, tá aqui. Agora eu só quero ver uma questão aqui. Eu quero ver se esse vídeo ficou no formato menor. Não tem problema. A gente pode subir desse jeito lá pro YouTube, tá bom? A gente pode subir lá pro YouTube dessa forma. Que vai dar certo, tá? Inclusive eu vou subir aqui no YouTube agora essa música. Pra que vocês vejam que realmente deu certo. Vou colocar aqui no meu canal. Vou pausar o vídeo aqui porque eu vou logar no meu canal de divulgação, tá? Que eu tenho um canal que eu divulgo esse trabalho de música, de banda e tal. E eu já volto lá com o canal aberto. Pronto, tá bem aqui o meu canal, o Ângelo Rios Produção. Então, vou colocar bem aqui, ó. Aqui. Nessa camerinha a mais, vou pôr enviar vídeo. E... Antes de... De colocar nome, tudo. Vamos testar aquele arquivo que a gente renderizou. Testar aqui no YouTube pra ver se deu certinho. Eu acredito que deu tudo certinho aqui. Tá, é só apenas a falta de um codec mesmo aqui no meu computador que não quer exibir a imagem, né? Ó, vou pôr aqui, selecionar arquivo. Vou aqui na minha área de trabalho. Onde está salvo aqui o vídeo. Olha aqui o vídeo, amor de verdade. Vou abrir. Vou esperar ele upar. Ele está upando o vídeo pro meu canal no YouTube. E aqui já tá, ó. Amor de verdade, teste. Eu vou colocar bem aqui Na... Numa playlist, não. Vou colocar na playlist do... Eu acho que não tem playlist. Eu não tenho. Vou colocar aqui, ó. Que não é conteúdo pra criança. Eu posso monetizar também, se meu canal fosse monetizado. Esse aqui não é. Mas o outro... O canal que eu tô usando agora é. Mas esse que eu estou upando o vídeo não é. E quero deixar esse vídeo em... Em modo privado. Pra ninguém ver. Né? Somente eu. Ah... Lá, 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 lá. E agora aqui, visibilidade. Eu vou colocar no privado. Só pra mim ver. Só eu consigo ver. Né? Esse vídeo. Vou salvar. Porque eu não sei, né? Se ele tá mesmo com aquele problema ou não. Eu acredito que tá tudo bem. Tudo ok. Vou esperar ele... Concluir aqui, ó. Vai começar um processo de verificação e tal. Pra ver se o vídeo é adequado. Tem coisa e tal. Aqui tá em processo. Então vamos aguardar mais um pouquinho. Pra dar uma olhada. Pra ver se o vídeo ficou... Correto. Bom, galera. Já está finalizado aqui o vídeo no canal do YouTube. No meu canal. E como vocês podem ver. Aqui no preview. Aqui, ó. Tá tudo normal o vídeo. Tá bom? Vou clicar aqui no link oficial do vídeo. Embora o vídeo esteja em modo privado. Eu. Apenas eu consigo assistir o vídeo. Então vamos ver se tá tudo ok aqui com o vídeo. Se vai dar aquele probleminha. Aquele defeitozinho que deu. Olha aí, ó. Vamos esperar abrir aqui o YouTube todo. Aqui dá pra ver que o vídeo está em modo privado. Vou colocar o áudio aqui pra gente escutar. Controlar. O amor é tão lindo. Fica difícil disfarçar. E a paixão que eu sinto. É impossível controlar. Bom, como vocês podem ver. Não está com aquele probleminha da tela preta que deu aqui no meu computador. Deve ser a falta de um codec. No meu computador aqui. E aqui no YouTube deu tudo certinho. Aqui o nome da música. A capa. A sobrecapa lá no fundo. O mesmo esquema, né? Do CD. Do padre. Padre Zezinho, né? Salve engano. Deixa eu olhar aqui. Que o Claudio, né? Pediu pra mim nos comentários do meu vídeo. Pediu pra mim fazer ali mostrando como que é. É esse aqui, ó. Que a gente ia fazer, né? Eu ia fazer dele. Padre Zezinho. Ó. É o mesmo esquema. Tá? Tá do mesmo jeito. Quer ver? Zezinho. Zezinho. É que eu escrevi errado. Sou o meu analfabeto. É padre P.E., né? P.E. Que o YouTube me corrigiu, ó. Padre Zezinho. Ah, é. Padre Zezinho. É, eu não vou encontrar aquele CD aqui. Eu não vou encontrar. Mas, enfim. Eu não vou encontrar. Mas o... Olha aqui, ó. Esse aqui também é um exemplo, ó. Padre Zezinho. Só que a capa ficou do outro lado, né? Do lado. Pensa em quando e pra onde será a sua próxima... Ficou muito bom também. É o mesmo esquema, viu, gente? Você só coloca a capa onde você quiser ali dentro do Vegas. Olha aí, ó. Mesmo esquema. Fica muito legal, né? Muito bom, ó. Ó. Viu? Mesmo esquema. Mesmo esqueminha. Tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês como faz para baixar o software que nós vamos utilizar. Que é o Vegas. Você tem que baixar o Vegas. Tá bom? E instalar o melhor. Vou deixar na descrição desse vídeo. Um vídeo que eu ensino a baixar esse Vegas e a instalar ele. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. Veja o vídeo aqui de como instalar o Vegas no seu computador. Abraço a todos. Inscreva-se no canal. Muito obrigado.